Música Já que a tônica do fim de semana da Stock Car em Goiânia foi estratégia, então bora falar de estratégia E nisso aí eu acho que ninguém foi melhor no fim de semana inteiro do que o Nelsinho Piquet e a equipe TMG na segunda corrida de sábado Porque ali os dois trabalharam juntos O Nelsinho teve aquela defesa muito boa contra o Rubinho Barrichello logo no começo da prova, na curva 3, na largada Que ele defendeu ali por dentro, então não perdeu a terceira posição que ele tinha E naquele pit stop decisivo, que tá todo mundo postando nas redes sociais Que ele só trocou, a equipe só trocou o pneu traseiro esquerdo do carro E deu a condição pra ele voltar na frente Ali foi pra mim o melhor trabalho E foi a situação que eles também contaram com a condição climática A chuva que tava caindo na sexta-feira não veio no sábado E a pista não fez calor o bastante pra não desgaste de pneus Como foi ali a preocupação do pessoal da Stock Series no sábado de manhã Na primeira corrida deles no fim de semana Tava um som um pouquinho forte E na Stock Car Pro tava nublada Claro, o horário foi diferente né A Stock Series foi de manhã e a Stock Car Pro foi de tarde Mas acho que conta assim mesmo Porque fazendo um calor forte o dia inteiro O desgaste de pneus logicamente vai ser maior E não aconteceu Foi mais uma razão pra esse pit stop ter funcionado Não sei se isso foi o tipo de leitura que a equipe usou nem o Nelsinho Mas foi isso que levou eles à vitória Então aqui merece o nosso destaque Como vocês dizem em Goiás Bom absurdo pessoal Agora sobre os outros vencedores do fim de semana César Ramos correu muito bem ali Administrando a vantagem que ele tinha na pole Diego Nunes depois que sumiu a ponta Tocou até o final tranquilo E o Ricardo Maurício cara Que briga que foi aquela com o Thiago Camilo Brigou contra o carro E brigou contra o Camilo Ao mesmo tempo Naquela ultrapassagem que ele fez ali Na curva da vitória Antes da reta principal Ao mesmo tempo que ele estava lutando contra o Camilo Pela ponta Ele estava segurando a traseira do carro Para não escapar E fazendo a ultrapassagem Lada a lado Ele encostou um pouco na grama Levantou um pouco de terra vermelha Foi um show Abrilhantou muito a corrida número 1 de domingo Como também o Gaetano de Mauro Abrilhantou a corrida 2 do domingo Fazendo ali a coroação da sua evolução No fim de semana Quem vai explicar isso melhor para a gente É o nosso engenheiro Que agora comenta a Stock Pro Junto com a galera da Snapdragon Que fez uma parceria com a equipe KTF Sports Para junto dos comentários da corrida ao vivo Transmitirem também a câmera on board Do carro do Gaetano de Mauro Então eles tiveram a visão de camarote Desse fim de semana dele Vamos ver o que diz então O Ricardo Acuri sobre isso Olá caríssimo Natan E amigos do podcast R-Final Natan Já em Velocità A gente tinha uma entrevista Que a gente fez Na transmissão Lá de Smet Prego No Brasil A KTF Sports Com o próprio Gaetano Ele falava que o grande problema dele Era achar trem de quali Ou seja O desempenho de qualificação dele Nunca era bom E de fato Nas últimas corridas Ele está ligando normalmente Atrás do vigésimo O que é muito ruim Para um piloto Que está em sexto Ou sétimo lugar no campeonato E aí o que aconteceu Ele tinha sempre um trem De corrida excelente Entre os top 5 da corrida Mas ele tinha que nadar Tudo Para poder chegar E com isso as posições dele Nunca era uma grande coisa Às vezes fazia Excelente segundo As corridas Como foi Lá em Velocità O que aconteceu aqui Em Goiânia Foi que na primeira corrida Ele largou mal Se aprendeu Na segunda corrida Ele chegou a estar em décimo quarto Mas acho que ele teve Algum problema de batida Ele perdeu muito desempenho Terminou para depois de vigésimo Talvez causado por esse problema De batida E também uma estratégia ruim Já no domingo Já foi um pouco diferente Eu acho que Baseado no aprendizado Que eles tiveram Eles mexeram o que precisava Ele largou Numa excelente Décima quarta posição Entendeu E aí Cara Se você está bem Na primeira corrida Com o trem de corrida Que ele tem Largando bem Na primeira corrida Com o trem de corrida Que ele tem Cara Você pode esperar Muita coisa no segundo E foi exatamente O que aconteceu E detalhe Na corrida do domingo Ele estava com problema De embreagem Tanto que ele largou Ele terminou mal A primeira corrida Porque o carro dele Não conseguiu Ele tinha que sair Empurrado do pit Para pegar no tranco E conseguir continuar Com a primeira corrida Por isso que ele terminou Em décimo nono Mas aí agora Com o trem de corrida Bom Uma preparação Para a segunda corrida E também Um pit stop excelente Onde ele acabou Fazendo pit stop Muito rápido Ganhando três posições Só dentro do pit stop Ele acabou conseguindo Andar rápido Passou o pessoal Que estava à frente E ainda conseguiu Na última volta Passar o Daniel Serra E conseguir uma excelente Segunda posição Então sim Ele acabou provando Que a gente esperava Que fosse acontecer dele Um quali ruim Mas que depois Foi melhorado E um trem de corrida Que na minha opinião Deve estar tranquilamente No top 5 Dos melhores Trens de corrida Da Stock hoje Um assento de corrida Muito bom Algo que ele está fazendo bem Mas que precisa melhorar O quali E eu sei que a KTF E ele Estão trabalhando Pesadamente nisso Precisando tanto Interlago Que estão também No ano que vem Tá bom É isso aí Natan Um grande abraço Uma boa semana a todos Tá aí Tem que melhorar Esse Qualify mesmo Os pilotos Que brincam pela ponta Na Stock Car Realmente São pilotos Que mais se classificam bem Aí você vai me perguntar Pô Natan É igual a Fórmula 1 Então você tem que se classificar bem Pra dar todo o resultado Não Tem gente que larga de trás Que consegue vencer Mas Os pilotos mais regulares No campeonato São Coincidentemente Os pilotos que mais Largam na frente Eurofarm Ipiranga Pelos da equipe Eurofarm Ipiranga Ipiranga Full time E por aí vai Claro Essa corrida que ele conseguiu O segundo lugar Foi uma corrida De grande invertido Mas vale a mesma lição Porque o grande invertido É menor Você vai só pra oitavo lugar Se você ganhar a corrida Você não participa Daquela bagunça Do pelotão intermediário Também Então É uma alternativa E tanto Você conseguir Que vai ficar bem Pra se movimentar Bem na corrida Pra fugir ali Da bagunça Do pelotão intermediário Vamos ver O que eles vão fazer Em São Paulo Vamos ver O que eles vão fazer Pro ano que vem Que eu quero muito Acompanhar essa evolução Sobre o treino de corrida Tá bem acertado Basta ver A própria evolução Que o Gaetano teve Na corrida de domingo A segunda prova Ele ganhou 12 posições Pra chegar em segunda Se conseguir acertar o carro Assim Vai tá resolvida Foi o quarto pódio Dele na temporada E aí Agora tem que manter O nível Pra continuar Sendo importante No pelotão na frente Agora falar em ser importante Tem a galera Que tá buscando Um lugar ao sol Ali na Stock Series E que quer subir Pra Stock Pro E em Goiânia Claro que rolou Mais uma batalha Pra isso Mas quem vai dar Os destaques Não sou eu É meu amigo aqui Que participa muito Das pautas Que a gente fala Sobre automobilismo brasileiro Eu não vou falar O nome dele aqui Porque ele sempre se apresenta Na hora que começam os áudios Eu vou dar só uma dica Ele tem uma frase De bordão Que é Insana Para dizer o mínimo Essa é a frase dele Então se você já descobriu Quem é Tá doido Pra ouvir a opinião dele E pra você Que não descobriu Toca o áudio Editor Fala galera Aqui é Luiz Felipe Ramos Do portal High Speed Agora mandando Pro R final Mais uma Das minhas Opiniões Sobre O automobilismo E hoje Estarei falando Sobre a Stock Series Que teve Neste final de semana Dos dias 22 e 23 de outubro Duas corridas Verdadeiramente Fantásticas Inquestionavelmente O nome Do final de semana Quem merece o título De piloto Do final de semana É o Rafa Reis Muito por conta De sua redenção De uma prova Um tanto quanto Apagada No sábado O piloto Que também corre No TCR South America Simplesmente Deitou e rolou No tablado De Goiânia No domingo Costurando Posições E Ultrapassando O Zezinho Mugiati Que liderava A prova Ali por volta Do Oitavo Minuto De corrida E de lá Não saiu mais Sagrando-se Ganhador Da corrida Da corrida Dois Do final de semana Vale lembrar Embora Não dispute Mas o título Não tenha mais chances De conquistar O título Que será definido Na última etapa Em Interlagos O Rafa Reis Ficou bem animado Com a conquista E que isso Motiva a equipe A seguir Evoluindo Enquanto Tá aí Grande trabalho Realmente Do Rafa Reis Largando de sétimo Para ganhar a corrida No domingo E que merece O nosso aplauso Principalmente Pela manobra Que ele começou Que ele ganhou A ponta Porque quando Ele tirou Para passar O Zezinho Mugiati Ali na reta Ele não tinha velocidade O bastante Para fazer a ultrapassagem Na reta Se você for ver De novo Vai ver Que a diferença Entre os dois Estava mais de meio carro E na freada Ele conseguiu reverter Isso Não só Diminuir a diferença Como também passar Ele usou A freada Como cartada E deu certo E aquele foi Só mais um truque Do que ele usou No dia da corrida Porque a gente teve Outra manobra Muito inteligente Dele disputando curvas Com o Arthur Leist Quando eles estavam Brigando pela terceira posição O Leist mostrou A preferência Da curva De um jeito Ele na outra Ali na curva Da vitória O Rafa Reis Conseguiu passar E foi ali Um outro momento De uma disputa Muito legal Entre os dois truques Eu vou preferir A ultrapassagem Em cima do Arthur Leist Porque os dois Tiveram um duelo Muito legal No miolo Tiveram uma encostadinha De porta ali Perto da curva Da vitória Então eu vou dar Meu voto Para isso Se você tiver Alguma opinião Diferente Coloca aqui no chat Do Raiz Fit Também Também lá no stories No meu instagram Arroba Natan Reifinal Que eu vou divulgar O podcast Você também pode Dar a sua opinião Então corre lá Nessas plataformas E dá o seu voto Agora a gente teve A grande atuação Do Rafa Reis Mas também tem Colocar na mesa A grande atuação Do Zezinho Mugiati Ele só não largou Atrás na corrida 1 Mas fez uma coisa Parecida com o que O Rafa Reis fez Ali na corrida 2 Que foi retardar A freada Para ganhar uma posição De liderança O ponto foi diferente O Rafa retardou Na curva 1 Ele retardou Na curva 3 Mas a posição Também foi muito interessante Porque ele colocou Por dentro Uma tangência Muito fechada E ali teve que jogar Na moral O carro na linha de dentro Para ganhar a posição O interessante foi Que ele não encostou No carro do Vitor Ele só tinha Menos velocidade E se jogou Mas acabou fazendo Essa manobra toda Sem dar um toque Os dois usaram Fair play nisso Porque o Vitor Também não fechou a porta Então por causa disso A gente tinha que Falar esse daqui No podcast Isso acabou sendo Muito bom para o Zezinho Também na disputa Do campeonato Porque ele só está A 8 pontos Do Vitor Batista Então vai ser Um pega muito legal Em São Paulo Mais duas provas Para decidir Quem vai ser o campeão E eu vou dar Minha opinião Pessoal aqui Falar que a disputa É só entre os dois Porque o Ace está Muito distante 23 pontos É muito terreno Para tirar Então Para ele ser campeão Tem que torcer Contra os dois É muito difícil Em uma circunstância Normal O Zezinho Entra como Meio de Azarão Nessa disputa Mas tudo pode acontecer O Vitor tem mais vitórias No ano Mas Final é final Meu amigo Pode acontecer Do Zezinho Vencer as duas E o Vitor ficar para trás Ou pode acontecer O contrário O Vitor ampliar A vantagem Do jeito Incrível Ganhar as duas corridas Sem o Zezinho Não chegar no top 5 Em nenhuma das duas Então vamos ver O que vai acontecer Na minha aposta Eu vou dar aqui Que vai ser O Vitor Mas Vamos ver O que o Zezinho Pode aprontar Nessa grande final E que você vai ver Aqui ao vivo No portal High Speed Ali no Com o Matheus Furlan Com o Arcuri Com o ex-Felipe Ramos Tendo ali um momento De pré-corrida Pós-corrida Para você poder Curtir essa decisão Do jeito Bom de acompanhar O automobilismo Faltou falar também Da classificação Da Stock Car Pro Rubinho Barrichello Agora o novo líder 8 pontos à frente Do Daniel Serra 10 à frente Do Gabriel Casagrande Então é outra disputa Que também vai estar Muito aberta E que o pessoal Do Portal High Speed Também vai discutir Muito disso Alucinados por Velocidade No área de boxe E também em outras lives Que eles tem A oportunidade de fazer isso De falar sobre isso Deixar um grande abraço Para eles Matheus Luiz Que fazem além do conteúdo Que fazem além do conteúdo deles Uma grande produção Para o nosso conteúdo Aqui no R Final Então fica um grande abraço Para vocês E também para o Pedro Rodrigo Nosso grande editor Do R Final Lá no Portal High Speed Inclusive essa informação De pista quente Para desgaste de pneus Quem deu foi o Arcuri Na corrida 1 Lá da Stock Series No sábado Merece aqui o crédito Por essa informação Então está dado aqui Valeu Arcuri E para você que sentiu Foto da Fórmula 1 Hoje Não teve Mas semana que vem Vai ter GP do México Aqui que a gente vai falar No R Final E com a pergunta Vai continuar Será que o Vestado Vai ganhar mais uma Mesmo sendo campeão mundial Eu sei que ele ganhou O GP dos Estados Unidos Nesse fim de semana Então está com a corda toda Aí Na que vem Eu vou dar minha opinião Sobre o que está rolando Por lá Mas por enquanto Até a próxima E um grande abraço E um grande abraço